Gente A primeira vez que eu te vi Não imaginei sentir Um amor tão forte depois Desse amor que Vós dois Será Sou sonho Não posso conter A emoção Quero te beijar Essa nossa história De amor Guardo do dentro do coração Sei que não existe Outro igual Que contenha tanta emoção Faço tudo Com um beijo seu Seu lugar estará lá também Vai! Uau! Vem meu amor Vem meu amor Quero tudo De novo Eu quero tudo de novo Vem meu amor Vem meu amor Você vai crer Meu destino é estar juntinho De você Rainha faz assim Pra matar saudade Tudo de novo Joelma Surtos, lives e tênis A primeira vez que eu te vi Não imaginei sentir Um amor tão forte depois Desse amor que envolve Nós dois Deus falou assim Riquem Desce no mundo E se torna Fã da maior artista do país Eu te amo Essa nossa história De amor Guardo do dentro do coração Ai, tá linda Tá linda É uma nova Já é uma Tanta emoção Faça tudo Por um beijo seu Seu lugar estará lá também Amor Vem meu amor Vem meu amor Você De novo Flip final Vem meu amor Vem meu amor A voz Vem meu amor E o que? Eu disse Estar juntinho De você Vem meu amor Eu não gostei do olho Vou ser sincero Meu único problema com essa live É o olho E foi ela que fez Meu destino É estar juntinho Mas é que o olho Combinou com a roupa, né? Arrasou! Mais uma É Seguir por Taun Seguir por Taun Seguir por Taun Seguir por Noé Brinquedo Seguir por Taun